De graça, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao seu espaço feminino. E você está na Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje a gente começou o programa diferente. Começamos da cozinha. Hoje nós vamos falar sobre herança espiritual para os filhos. O programa está muito legal. E já que eu comecei da cozinha, eu vou começar falando do que a gente vai aprender hoje. José Macieira, seja muito bem-vindo ao espaço feminino. Obrigado, Márcia. Hoje nós vamos aprender a fazer um rocambole de frango. E como vocês veem, poucos ingredientes, fácil e gostoso. Bem fácil de fazer. Uma receita bem simples e barata. Oba! Serve quantos? Aí dá para servir uma família de seis pessoas. Hum, olha aí. Alguma coisa ficou pronta, mas eu só vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para conversar comigo sobre o tema de herança espiritual para os filhos, eu tenho aqui Wilton Gonçalves, que é pastor. Seja muito bem-vindo ao espaço feminino. Prazer. E na música e também no bate-papo, por que não? Meu amigo Cleve, vocalista do 4x1. Mas é que hoje vai cantar sozinho. Isso, exatamente. Estou lançando meu CD solo. Opa! Hoje aqui no espaço feminino. Que delícia, exclusividade. Hoje o programa está bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tereza. Uma honra para mim estar com você aqui. Esse tema, herança espiritual para os filhos, é um tema meio forte, né gente? Meio pesado, mas muito sério. Sério e assim, nós vamos poder, cada ano que estivemos conversando ainda há pouco, poderemos falar sobre coisas que apontam para Cristo, mas vão ser desvendadas. Pessoas que vêm de uma herança já com os pais, criadas dentro da igreja e outros também que não foram criados pela igreja, não aprenderam de Cristo, aprenderam outras doutrinas, outras de Deus, mas tiveram a oportunidade de quebrar, desvincular o que não era de Cristo para ser hoje de Cristo. Uau! Estevam promete e é uma coisa que a gente planta na vida do nosso filho, mas que é para o resto da vida inteira, né? É, falar de plantar, Tereza, eu estou com um bebezinho lindo, meu urso, se chama Theo Soares. Ele é lindo, puxou a mãe, Deus é fiel, graças a Deus. Ele é lindo, está com vários seguidores no Instagram, você precisa ver. Que isso, gente! Ou seja, o Instagram é o Mateus Soares, por favor, galera. É isso aí, exatamente. Você segue meu filho, que vai ser benção demais. Ele é um figura, um ano e oito meses, e desde que ele estava no ventre da mamãe, da minha esposa, eu punha a mão e profetizava a vitória, benção, e meu filho é isso tudo que eu profetizei, sem exageros. Por exemplo, nunca dormiu no nosso quarto, dorme no quartinho dele, a gente vê que essa questão de você profetizar, você dizer que Deus pode fazer e abençoar, desde a barriga e hoje está com um ano e oito meses, olha quanto tempo ele já tem de vida, pouquinho ainda, mas é benção. Mas para uma criança é muita coisa, você consegue imaginar uma vida inteira em um ano, em oito meses, é uma coisa incrível de se imaginar. E é isso mesmo, eu imagino Deus falando assim, olha, eu vou te abençoar e eu vou te botar naquele ventre, porque Deus sabe e a herança que eu vou te dar é aquele ventre, é aquela família e eu creio que Deus faz isso, porque nós somos filhos dele, criado a sua imagem e semelhança. Então, a Bíblia fala que a gente entende o amor de Deus por nós na hora que a gente tem um filho, o amor de uma mãe e de um pai por um filho. E cara, é muito maior do que eu podia imaginar, digamos assim, né? Eu acho interessante quando a palavra diz para Jeremias, eu te formei, hoje nós temos a ultrassonografia, né? Você vê aquele embriãozinho, mas Deus já fala, olha, antes de você, você era em fome, você já estava, você já era meu. Já pensou? Já te conheci. E o mais incrível disso tudo é que a gente forma uma criança dentro da gente, mas a gente não fica preocupado assim, o que eu tenho que fazer para formar um pulmão? Será que o, sabe, o que eu preciso tomar para o cérebro, para não sei o quê? Não, Deus já manda aí sozinha as coisas funcionam, isso é um milagre. É um cuidado incrível, Tereza, eu engravidei junto com a minha esposa. Eu posso imaginar, você é uma figura, gente. Eu engravidei junto com ela, ela teve um neném e o meu, estou meio gordinho. Ainda está aí, né? Brincadeira, parte, Tereza. Parece meu marido, inclusive. Brincadeira, Tereza, mas assim, foi um tempo de muita experiência legal, sabe? Não, mas é. A gente acompanhou, falou da ultrassonografia, eu fui em todas com ela. Isso é muito legal. E você falar de quando a gente é pai, quando a gente é mãe e a gente vê o nosso filho nascendo, a gente começa a entender. A minha pregação mudou, o meu jeito de cantar mudou. Eu comecei a entender como que Deus me enxerga, como que Deus me vê como um filho querido. E para mim está sendo bênção demais esse tempo. Um ano e oito meses de muito aprendizado. E quanta coisa mudou, Tereza? Mudou, mudou o sono, mudou tudo. Mudou tudo. Inclusive, mas antes da gente continuar esse papo sobre herança espiritual para os filhos, eu queria te ouvir, Cleve. Já que mudou o jeito de cantar, vocês que estão acostumados a ver esse meu amigo no 4x1, bora ver se mudou mesmo. A música é Vou Confiar, do CD Grato, sendo lançado no Espaço Feminino com exclusividade. É todo o seu espaço. Posso ir para ali? Se as ondas desse mar da vida quiserem me afogar, em Ti eu vou confiar. Se no caminho há desertos, tentando me parar, em Ti eu vou confiar. Se as ondas desse mar da vida quiserem me afogar, em Ti eu vou confiar. Se no caminho há desertos, tentando me parar, em Ti eu vou confiar. Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no Teu grande amor, Senhor. Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no Teu grande amor, Senhor. Que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, capaz de se entregar por mim. Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no Teu grande amor, Senhor. Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no Teu grande amor, Senhor. Que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, capaz de se entregar por mim. Que amor é esse, capaz de se entregar por mim. Amor que me encontrou sem explicação, levanto as minhas mãos, vou-te adorar. E que amor é esse, capaz de se entregar por mim. Que amor é esse, capaz de se entregar por mim. E que amor é esse, capaz de se entregar por mim. De se entregar por mim, Senhor, meu Deus Que amor é esse Jesus Voltamos com o espaço feminino na parte gostosa O cheiro já tá subindo, o negócio é bom Todo mundo entrando no estúdio perguntando O povo já se animou ali no sofá Hoje a gente vai aprender a fazer rocambole de frango Mas antes da gente começar, gostaria de chamar você Chamei pra entrar no Instagram do Theo Mas eu quero chamar você pra participar do Espaço Feminino Não esquece da gente Nosso e-mail é espaçofeminino Arroba boasnovas.tv E o nosso site é www.boasnovas.tv Nosso telefone de contato, código 21 2112-6222 Página no YouTube Tem o Instagram da Boas Novas também Tem Facebook Entre lá, assista o Espaço Feminino Assista todos os programas da Boas Novas Comenta, curte, se inscreve É muito bacana E a gente precisa da sua participação Pra continuar transmitindo Jesus José, e aí? Fala um pouco desse rocambole pra mim Depois dessa música maravilhosa Né? Gostoso demais Parabéns E essa receita, ela é bem simples O que nos dá aqui um truque, uma dica É esse filme plástico Que a gente pode levar para o cozimento Que nós vamos fazer o rocambole Que vai dar Ele vai dar aquela consistência durinha Pra depois levar ao forno Perfeito O que a gente precisa então Pra fazer esse rocambole? Carne moída Você pode... Carne moída de frango, tá? Um quilo de carne moída De frango Que você vai pedir Pra moer também o bacon Ou então cortar bem Picadinho com a faca Mas você pode pedir o açougueiro Pra moer a carne de frango E depois já moer o bacon junto Quanto de bacon? 200 gramas de bacon 100 gramas de ervilhas frescas Eu tenho aqui 100 gramas de cenoura ralada O azeite que vai dar o ponto Aqui eu tenho as ervas Que eu usei cheiro verde Que é salsinha e cebolinha Mas vai ser... Pode ser usada outro tipo de ervas também A gosto Aqui eu tô usando fécula de batata Ou então farinha de rosca Pra você poder dar um ponto No teu rocambole Não ficar aquele rocambole mole E o queijo Que nós vamos fazer o recheio dele Por dentro com o queijo Ai, senhor Não basta ser rocambole de frango Ter que ser recheado com queijo Pelo amor de Deus Ai, Jesus Coisa boa Vai lá Procedimento aqui Já moemos a carne de frango Aqui é o frango e o bacon Junto com o bacon E tem algumas ervas já aí? Já coloquei já aqui Algum tempero Certo Que foram ervas a gosto E aqui O aroma muito bom do bacon, né? Só cuidado na hora de você pôr sal Porque o bacon já tem sal Já é salgado É verdade Então, aqui está Nós vamos fazer aqui Vamos colocar aqui Ervilha Fresca Pode usar aquela ervilha de lata? Pode Mas isso aqui vai dar uma cor mais bonita Melhor, né? É melhor Entendeu? Aqui a ervilha Fazer algo bem uniforme Pra que na hora que você for cortar E comer As cores apareçam No alimento Já está começando a ficar colorido Aqui, olha Cenoura Ralada Bem fácil, gente Um pote só Pode ser feito também com carne moída de boi Ah, legal Ou então de porco Ou até o peixe Olha, moeu o peixe assim Isso Tira da espinha Uma boa ideia Uma boa ideia Filézinho moído, né? Muito bom Light, bem light Existe um peixe chamado curumatã Que ele tem muita espinha Ele não tem valor Mas quem conhece ele Corta o final dele do rabo E aperta Ele é que nem uma máquina de moer Sai só a carne E é uma carne muito saborosa Curumatã? Curumatã É a dica Aqui, tá aqui Vamos usar agora aqui Pra dar o ponto Um pouco de azeite Lembrando você que está em casa aí E se esqueceu de anotar algum ingrediente Se a gente leu muito rápido Acalme o seu coração Que está tudo lá no site Modo de preparo Todos os ingredientes www.boasnovas.tv E depois também Esse programa vai estar no YouTube Pra você ir lá assistir Reassistir Até fixar Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Beleza? Aqui já foi a salsa Cheiro verde Ah, cheiro verde Perdão É a salsa e bolinha E o que mais você quiser em casa A erva da estação De repente aí, né? Justamente Aqui agora Ô Tereza Nós temos que dar um ponto Para que o rocambole Não pode ser muito Você mesmo que seja Tem que ter uma liga, né? É, mesmo que seja A farinha de rosco Não coloque muito Vai colocando aos poucos E vai sentindo O quanto ela Aqui eu estou usando fécula Perfeito Entendeu? Mas a farinha de rosco Também dá E fica na consistência Também muito boa O ideal é que você veja Que ela começa a soltar Da Do tabuleiro Que você está mexendo aqui Na vasilha Então ela começa a soltar É o ponto que você É interessante Para você poder moldar Se botar demais Fica difícil de moldar Fica seco Vai ficar seco E você vai comer algo Que vai sentir o gosto Da farinha de rosco Então Ah, entendi Aqui mais um pouquinho Já está cheiroso Gente Todos esses ingredientes Têm um cheiro bem particular Então logo sente Já está bom Está soltando aqui Da vasilha Ah, sim, sim Dá para ver Não agarra mais Então Já está bom Esse ponto Então aqui Agora nós vamos Para esse segredo aqui Que muitas pessoas Não sabem Que esse produto Ele pode ir Para o cozimento Que é o Que é o filme Plástico Legal Deixa eu liberar aqui Um pouco Que aí vai facilitar A gente ver O que está fazendo Isso Vamos lá Aqui agora Quer dizer Segredo Coloca um pouco E faz uma Uma base Uma caminha, né? Isso Para você poder Acrescentar O queijo Fez essa base Você vem com o queijo Nossa Para rechear O que é isso Jesus Olha isso Gente Pelo amor de Deus Vocês ficam rindo Na minha cara Mas olha isso Que é uma coisa certa Gente Crente não bebe Não fuma Não rouba Mas crente come Crente come Come bem Então E aqui agora Você vai fazer Esquece as laterais Procura Prender aqui O meio Onde está o queijo Ok E não fique Preocupado Se nesse momento Ainda não está Bonitinho assim Tá gente Vai dar jeito Não sei Vai dar um jeito Moldamos Agora aqui Tem uma faquinha Para mim Claro Deixa comigo Se eu sei fazer Pegar uma faquinha Com licença Pode cortar Entendeu Obrigado Aqui beleza Agora Puxou o filme Para cá Traz ele Para cá Dá um nó Primeiro aqui Ah Nó mesmo Isso Nó cego 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 Agora aqui Muito simples Até aí Ó Ah Para ele ficar Bem compactozinho Né Justo Aqui você vai Ver qual o tamanho Que você Que é ele Aqui tá bom Vou fechar aqui Desse lado também Aham Ele vai ficar assim né Tipo esse Isso Presta aqui essa faquinha Fechei um lado Agora vou fazer O que? Viro ele Ao contrário Vou fazer na posição Ao contrário Ah São duas camadas Duas camadas Perfeito Para a água Não entrar Puxa para mim por favor Claro Vamos lá Chefe Tereza Com a gente aqui É Pensando aqui Segura aqui E a participação Muito relevante Nessa receita Cortar Segurar Afastar Experimentar Uma parte muito relevante Aí olha só Finalmente encontrei o meu lugar Agora você vai botar ele Moldei Vou amarrar ele aqui E agora E agora Você aproveita Esses dois ladinhos Daqui Ó E deixa aí para cozinhar Para cozinhar Quanto tempo? Durante uns 20 minutinhos Logo depois você vai Tirar ele Abrir com cuidado Colocar Uma fita de azeite Por cima E no forno E quanto tempo no forno? Ele vai ficar no forno Por 15 minutinhos 230 graus Foi o que nós Escrevemos aqui Beleza E aí vai ficar assim Ele vai ficar nessa consistência aqui Que nós vamos abrir aqui José Para vocês verem Tu vai abrir Vai servir E daqui a pouco Eu vou voltar para provar isso Fechado? Ok Vocês estão sentindo o cheiro? O que eu estou sentindo? Estamos aqui sofrendo Aqui Quantos rocambole Tem aí, hein? Estou brincando, gente Estou brincando Muito light Todo mundo aqui nesse programa Isso A gente finge costume Para ficar Acabulheta Vamos começar então Logo pelo início A gente olha assim Herança espiritual Para os filhos O que é herança? Bom Herança Você dá Para se entender Que é uma Algo que é herdado Por alguém Uma herança De pai Uma herança genética Uma herança Que vem De um homem De uma mulher Que vai passar para o filho Mas que herança Que ele vai ter De duas pessoas diferentes Duas pessoas diferentes De repente Eles são pessoas Que vieram De outra família De outra religião E veio acumulando Até o dia Que tiveram A oportunidade A oportunidade de gerar um filho E esse que foi gerado Ele sim Vai ter essa herança Então quando nós começamos Ver que essa pessoa Que herdou isso Seja lá o que for Era necessário Se ele não conhece Cristo É necessário ser quebrado É necessário ser Assim No mundo espiritual Ser quebrado Tem pessoas que falam Não É que nem uma história A minha história Meu pai era de uma religião Minha mãe era de outra E foi muito difícil Porque quando você A primeira pessoa Que você encontra Na face da terra São os pais Porque é difícil Você não desacreditar dele Porque a primeira informação Que você tem São dos pais Se torna um super herói Da gente Qual é o filho Que não quer ser igual ao pai Qual é a filha Que não quer ser igual à mãe Então tudo o que ele fala É a verdade É E quando você começa A pegar os costumes A fala Então tudo pra você É verdade Mas quando nós Encontramos Algumas falhas Começam as dúvidas Quando você se encontra Com a sociedade Quando você descobre Que não é esse super homem Não é Super mãe Aí quando você Começa a identificar isso Por exemplo No nosso caso Aí você encontra Com Cristo Aí é necessário Essa herança Ser quebrada Tem que ser quebrada Até mesmo porque Quando você encontra Com Cristo Essa herança Ela não pode Passar pra frente Os filhos que virão É necessário Que ser quebrado No mundo espiritual Aí sim Aí você precisa Ser declarado Ser confessado Porque tudo que é Todo pecado Que é confessado É perdoado Ele não vai ultrapassar Eu tenho quatro filhos E eu sempre falo Pra ele Sobre tudo Sobre essa herança Mas é necessário Pedir até o Espírito Santo Pra nos lembrar Até mesmo Antes Antes Nós nos convertemos Quando a gente mentir Quando houve a dutéria Houve aquele jeitinho brasileiro E vai mais além É necessário também A gente ser um intercessor Dos nossos pais Exatamente O contrário disso A gente estava conversando Nos bastidores Também existe Que é o meu caso Os meus pais Pra glória de Deus Me criaram na igreja Eu e os meus quatro irmãos Aproveitar pra mandar beijo Qual câmera que eu olho? Beijo pra minha família Mãe eu te amo Eu estou na televisão Mãe Olha só Como você vai se orgulhar De mim Tá Minha mãe e meu pai Nos criaram na presença de Deus E a gente herdou As experiências espirituais Que eles tiveram com Cristo Eu estou há 17 anos Completo esse ano Ministrando a palavra pelo Brasil Passei pela banda Promises Gravamos muitos programas Aqui na Rede Boas Novas Era nossa segunda casa E também com 4x1 Gravei 4 discos 6 anos de banda E agora estou no meu CD solo Que a gente está lançando hoje No Espaço Feminino Mas tudo isso É fruto de um tempo Em que eu observei os meus pais Orando Buscando a Deus Colocando as mãos Sobre as nossas cabeças Forçando a gente A ir para a escola bíblica dominical Aquela briga de manhã No domingo Hoje o meu irmão Também é meu produtor O Jefferson Ele está nos bastidores Ele pode dizer isso Que eu estou Confirmar isso Que eu estou falando Então a gente é fruto Bem Tem esse lado Muito boa Sua colocação Meu pastor De quebra de maldição Mas também Essa coisa Que eu estou tentando fazer O que meu pai e minha mãe Fizeram comigo com o Theo Segue ele no Instagram Arroba Theo Fontanela Theo Soares Fontanela Eu estou querendo imprimir isso nele Ele me pega de joelhos Orando Eu ponho a mão sobre ele Abençoa o papai Abençoa a mamãe E aí ele fala Vovô Vovô Tenta não fazer uma coisa pesada Então se a gente está tomando café Ou almoçando Primeiro a terminar Pega a Bíblia Lê dois, três, quatro versículos E nessa brincadeira Nós já estamos em Lucas com ela E aí chegou na dracma perdida Cara, ela se encantou De um jeito com essa dracma Que todo dia ela dorme Acordando falando da dracma Já assistiu todos os desenhos Possíveis e imagináveis Que falam sobre a dracma E a dracma E a dracma E ela sabe da dracma Ela sabe da ovelha perdida Ela sabe do irmão Do filho pródigo Ela sabe tudo E é impressionante Como a criança absorve A gente acha que não Ela é criança Ele não está entendendo Olha, Teresa O Theo tem um ano e oito meses E eu pego Diante de Deus que eu estou te falando Eu pego a Biblinha dele E começo a contar as historinhas E ele para para me ouvir Eu já fui professor de criança Da minha igreja Então eu pego para fazer isso Eu sou esse momento E do outro lado A gente já foi numa festa uma vez A gente estava lá na festa Conversando na festa Não tinha só pessoas crentes Isso é recente E a gente está lá e tal E alguém pega e comenta Lá no fundo assim Ah, esse aqui foi o primeiro grito Do carnaval do ano E a minha filha na hora Sem nem pensar Que criança é assim, né Pensa uma coisa Pum Ela virou assim Mas carnaval não agrada a Deus Aí todo mundo olhou assim Aí eu cheguei lá do lado dela Eu falei Tá certo, minha filha Parabéns É isso aí Mas é interessante Que quando vem a base de casa Vê os pais Porque o mais interessante De você ler a Bíblia É você contar a história É verdade Você viver a história Falar a linguagem Conta a história Normalizado do jeito que a criança entenda É uma linguagem bem rasteira Bem pedestre E viver Trazer ele para dentro da história Com Jesus Com os fatos Para ele poder encontrar com a sociedade Epa, não é isso aí Não aprendi É totalmente diferente O carnaval não agrada a Deus Nossa, imagina O meio da festa Que legal E é bom que Pois também O adulto Ele não vai Aquele que é confrontado Ele não tem o que falar Ele fica assim E agora? Por onde que eu vou sair? Uma criança, né? Uma simplicidade de uma criança E isso é fruto do teu tempo com ela, né? Que legal E eles sabem No fundo, no fundo Até quem não é Que carnaval É Entendeu? E quando é de uma criança Fica Ninguém esquece Só se fala nisso E agora Todo mundo ao redor lá Que lembra É impressionante Interessante que Qual que é o nome dela? Ruth Ruth Que é Ruth? Beijo, filha Te amo Interessante Meus filhos Eles me conheceram Não crente Legal Eles me conheceram De forma diferente E uma vez Meu filho Nós temos Eu gravava muito assim Aleatoriamente Uma vez botamos lá Uma filmagem E estava lá Eu tomando uma cerveja De bigode E pai Olha lá O senhor lá Não conheço aquele homem Não Quem é aquele homem? Não O senhor não Só não Só não Está meleu agora Aqui Está vendo isso aqui Diferente Aquele é o velho homem É assim Então Essa Esse tipo De comportamento Que hoje Tem essa diferença E é necessário Até entender Olha Aquele ali Era antes 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 de conhecer Cristo Agora Outra forma Jesus veio Ele para te moldar Nós somos o vaso De barro Ele vem moldando E vai moldando E você vai vendo Que é pelas suas atitudes Dentro da sociedade Dentro da família No seu convívio Na faculdade Então você vai Também Vai evangelizando E também vai mudando Totalmente O cenário Da sua vida Da sua família E as vezes a gente Nem precisa fazer muito Tem alguns tratamentos De choque Que são necessários Sim Mas as vezes A pessoa Tu não precisa fazer nada Tu só está lá E a pessoa chega comigo Pelo amor de Deus O que que tu tem Eu olho pra ti Eu sinto que tu tem Alguma coisa diferente O que que acontece contigo Que eu não tenho É impressionante Como Deus usa E você não precisa Nem dar presente Porque Quando falam De nós Quando nós Não estamos presentes Não, ele não Não, não De jeito nenhum Não, não acredito Você está falando Mas não Até o ímpio Fala com Não, eu não acredito Porque eu conheço Essa pessoa Ele não teria Esse comportamento E é muito bom Porque a gente Fora da presença deles Nós temos Desse testemunho É verdade Gente, a gente vai Pra um break Mas a gente volta Com mais bate-papo Sobre Herança espiritual Para os filhos Bebe uma água E volta Que ainda tem espaço feminino Voltamos com o espaço feminino Hoje falando sobre Herança espiritual Para os filhos E se você ligou A TV agora A gente está conversando Aqui com o Wilton Gonçalves Que é pastor E com o nosso amigo Cleve Vocês devem conhecer Do 4x1 Mas hoje Com exclusividade Ele está lançando CD Aqui no espaço feminino E você começou bem Com mulher Porque mulher conversa Com mulher Que conversa com mulher Lançou muito bem Esse CD Jesus Jesus ele aparece Pra quem Quando ressuscitado Pra mulheres Pra espalhar notícias E durante o intervalo A gente estava conversando Sobre esse negócio De herança espiritual E falando de filho Porque pai Quando junta Pra falar de filho Meu Deus do céu História atrás de história E todo mundo aqui É pai ou mãe No meu caso E a gente esbarrou Sobre isso Qual é o nome da tua filha Eu falei Ruth E aí eu falei Olha é uma herança Era o nome da minha avó Que eu tinha um grande orgulho Eu não sei se vocês sabem O meu avô era o pastor João Colenda E minha avó é a irmã Ruth Dores Eles fundaram o primeiro seminário teológico Da Assembleia de Deus no Brasil No Brasil Então assim O meu orgulho Pela herança Que eles deixaram pra gente Foi imenso Meu marido também gostava muito dela Ela dele Enfim Quando ficou aquela polêmica do nome Ele falou Que tal botar o nome da tua avó Eu falei Ruth Dores Eu falei Então vamos botar Ruth Ruth tá bom E eu tenho o maior orgulho E é uma herança espiritual Para mim filha Eu creio que nós devemos Sempre deixar algo Muito bem marcado Muito bem patente Para os nossos filhos Tanto como fatos Como os datas Como história Não podemos deixar passar nada Nada em vão Porque na realidade Existe um registro É verdade E esse registro Precisa ser bem fixado Tem muitos pais que De repente acham as coisas simples Não, depois eu faço Deixa pra... Não, 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 não De jeito nenhum Isso pra Ruth, né, pastor? Vai marcar muito ela Vai marcar ao longo da sua vida Nome da minha Bisa, né? Nome da minha Bisa Que foi uma mulher De fé, uma mulher De coragem De postura Já deve marcar, né? Ela tem quatro aninhos Já tá começando a entender Você já disse pra ela? Entende tudo Já ela fala Que é o nome da Bisa dela? Porque ela tem um primo Meu sobrinho também é Samuel Neto Que é o nome do meu pai Então cria essa associação Que legal, cara Acaba que... É fantástico E é fantástico E eles gostam Exatamente É muito bacana E eu tenho outro sobrinho Minha irmã é André Samuel, né? Sim E aí ele pegou e botou Andrezinho no meu sobrinho E aí o meu Samuelzinho ficou Ué, mas se ele é André Samuel filho E eu sou Samuel Neto E que nome que eu vou dar pro meu filho então? Três anos, gente Gente do céu, tá vendo? A criança é um negócio espetacular, né? A gente acha que a criança não entende nada Quando é pequena E eles entendem muito mais Do que a gente possa imaginar E isso é muito importante Porque a gente tem que ter cuidado O que a gente fala O que a gente tá botando na cabeça deles O que eles estão assistindo A partir de agora É agora Então é interessante Que Deus me deu uma oportunidade muito grande Eu... Meu pai não era convertido, né? E ele foi assim Graças a Deus Deus me deu oportunidade De eu falar a palavra do Senhor pra ele E ele aceitou o Cristo E eu tive a oportunidade de batizá-lo Uau, fantástico Meus dois filhos, né? Marcos, né? Que eu tô mandando um beijão pra ele Muito pai, todos os filhos hoje Eu tô mandando um beijão Então passaram pelo batismo Eu estava lá presente Estava ali Então quer dizer que Nós tivemos essa convivência Então isso Ninguém tira de nós É herança É uma herança É herança E eles vão poder testemunhar e falar E legal, né? E não é só isso É uma oração É uma busca Porque eu até entendo Que muitos que não estão aqui Mas oraram muito por nós Com certeza E o que é legal disso tudo É que normalmente Assim, comumente Na sociedade Quando a gente fala em herança A gente pensa em dinheiro A gente pensa em posses A gente pensa em nome Em coisas assim Que são muito materiais E a gente tá aqui pra falar pra você Que é muito além disso Isso é a pontinha do iceberg Que existe, sim Faz parte, sim Mas não é o mais importante, né? Não é o mais importante E eu queria também Que a gente falasse um pouco Sobre a gente tá contando aqui Exemplos ótimos Ah, nascidos do Evangelho Criados Nomes de homenageando pessoas Que a gente gostava Mas a realidade de algumas pessoas Não é essa também Não Às vezes a gente vem de históricos Que Às vezes as pessoas têm até vergonha, né? E como é que a gente lida com isso? Tereza, desculpa te cortar Não, por favor Eu tenho um contato muito direto Com as pessoas que me acompanham Nesses 17 anos Legal Pelos ministérios que eu passei Enfim Eu falo diretamente com eles Legal Hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Que é o WhatsApp e tal Então, coloquei lá na minha página oficial A pessoa clica e ela já tem um número Eu carrego um aparelhinho Só pra me comunicar três vezes ao dia Com essa pessoa Manda uma devocional e tal E eu ouço muitos testemunhos no privado, né? O pessoal me manda E é cada coisa, assim, que você vê É gente que foi abandonado Rejeitado pela família É Gente que não tem uma herança espiritual boa E é uma realidade É uma realidade Inclusive, agora alguém pode estar assistindo É É muito lindo a gente sorrir aqui E falar sobre tantas coisas boas É Mas como você disse E como foi no início o pastor dizendo Existem coisas que realmente têm que ser quebradas Ontem era uma hora da manhã Eu já estava colocando O Theo sempre dorme muito tarde Por causa da nossa vida corrida A minha também É Eu volto de uma ministração Nossa agenda também Minha esposa também ministra Então ele estava Eu coloquei para dormir E aí eu não atendo o telefone nesses horários Tocou o telefone Eu ouvi uma mensagenzinha Era um rapaz Eu ouvi o testemunho dele em oito minutos Uau E ele falando que ele era o único crente na família dele É Que os pais dele não aceitavam ele como evangélico É Que foi abusado Enfim, ele falou várias coisas Muito pesadas E querendo ouvir alguma coisa de mim Ele ficou 90 dias em coma Por causa de um acidente de caminhão Um negócio histórico assim Bem pesado Agora É Sobre a herança espiritual que ele vai carregar É Ele precisa quebrar, na verdade É o contrário, né pastor? É como a gente falou no início E eu disse para ele Cara, quebra isso Confessa em Deus E aquilo que você viver daqui para frente Vai ser formado um novo Porque a Bíblia fala que nós somos Nova criatura em Cristo Jesus As coisas velhas se passaram E é bacana Porque a gente falar isso E tratar isso Porque às vezes a pessoa está assistindo A gente falando só de coisas boas E falar Isso aí não é a minha realidade Esse programa não é para mim Exatamente Eu já estou condenada para o resto da minha vida E não Não é isso Quando você está em Cristo Você é o que Deus Diz que você é Você é o que a Bíblia diz que você é As coisas velhas se passaram As misericórdias se renovam A cada manhã E se você realmente crer nisso E for salvo em Cristo Jesus Você tem um E aí, Teresa O que o pastor falou sobre Cristo Se ele é o filho de Deus Nós somos dessa família A maior herança Quando você aceita Jesus É a aliança da cruz É a herança da cruz Tomou sobre si, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados As nossas lutas As nossas dificuldades Então tomar essa herança é incrível Jesus, ele não veio só para apagar os nossos pecados, né? Existe sim Para que a gente possa viver em comunhão Em paz Que a gente possa ter uma vida aqui Diferenciada, né? Uma vida abundante Uma vida abundante Você ter consciência daquilo que você faz Você ser uma pessoa íntegra Uma pessoa correta Poder sentar de costas para a rua Isso, isso É o contexto da nova criatura E é outro negócio, né? Você vai poder andar pelos caminhos E você Os anjos estão acampados ao meu redor Você não vai ficar com nenhum receio De um boato De uma notícia ruim Não Você está em Cristo Então a vida é abundante E ao mesmo tempo Passar para as pessoas A gente tem que deixar claro Que as pessoas acham que também Aceitar Jesus E quebrar maldições Resolve a vida Minha vida vai ser mil maravilhas Daqui para frente E a verdade não é isso A Bíblia mesmo diz Na vida tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo É... Não é assim Entendeu? E assim Eu nunca fiz isso antes No espaço feminino, gente Mas eu estou sentindo Que eu devo fazer E eu quero aproveitar O pastor que está aqui E eu queria pedir Para a gente fazer uma oração Hoje no espaço feminino Por quem está assistindo em casa Por pessoas que estão doentes É... Por pessoas que estão em UTIs Em leitos de hospital Desenganados Pessoas que não sabem doenças que tem Crianças Mulheres Vamos fazer... Quebrar o protocolo Como é que é o nome do teu sobrinho mesmo? Cristo Cristo Uma criança Que está no hospital É... Não descobriram ainda O que que ele tem Mas é uma criança inocente E... E a gente queria orar por ela Eu queria também pedir uma oração Por uma amiga minha Que está na UTI agora Desenganada pelos médicos Não deram esperança nenhuma Após uma eclâmpsea Para ter uma filha Já tem um menininho de dois anos E uma garotinha de uma semana O nome dela se chama Carla Carla E... E... Orando por eles A gente orar por outras pessoas Que estão assistindo Por quebras de... De heranças De maldições E... E... E crer Que a partir de agora Pessoas estão sendo transformadas Tocadas Curadas Pastor, por favor Olha E essa... Esse teu pedido Que eu creio que é direcionado Pelo Espírito Santo Sim Vem de encontro justamente Porque antes de eu chegar aqui Já tinha uma série de pessoas Que tinham solicitado uma oração Olha aí Pessoas que estão no Inca Pessoas que estão... Pessoas que até Parentes estão falando Não aguento mais Mas é um pedido de socorro Mas vai vir através do Espírito Santo E nós vamos estar orando Você que está em casa Que você tem uma causa também Que só o Deus do impossível Pode resolver Que você possa fechar os teus olhos Mas que a gente possa estar ligado no céu Né? Tira a tua preocupação agora Mas crê em Cristo Porque ele que é o dono do milagre Ele que vai resolver E eu vou pedir outra licença aqui Para vocês Porque eu quero botar meu... Meu joelho no pó Nós vamos estar os olhos Junto contigo Porque a Boas Novas Não está aqui há 23 anos à toa A Boas Novas nasceu Para transmitir Jesus E se Deus assim permitir Nós só vamos sair no ar No dia que a trombeta soar No dia que o Senhor Vier nos buscar Para ir morar no céu com Ele E a gente não está brincando De fazer televisão cristã E a gente está mostrando para o mundo Que nós vamos na contramão E nós cremos que a partir da hora Que a gente se une aqui em oração Deus vai fazer um milagre aí na sua casa Deus vai fazer um milagre aí nesse hospital Deus vai trazer de volta pessoas que estão desenganadas Deus vai curar doenças Por favor, pastor Amantíssimo Deus, Pai eterno Nós somos gratos a Ti Porque tudo que está acontecendo aqui É direcionado pelo Senhor Pai, eu peço a Ti que nesse momento Que Tu possa visitar agora Cada pessoa que está ouvindo Que está assistindo Ou mesmo, Senhor, meu Pai Pessoas que estão sendo agora Senhor, meu Pai No estado de intercessão Por essa pessoa que está enferma Que está no leito Pessoas, meu Pai Que estão com diagnóstico Contrário Porque o Senhor É o nosso Deus Do qual nós confiamos, meu Pai Do Teu poder sobre todas as coisas Que toda enfermidade, Senhor, meu Pai Que todo mal Que todo mal Que não tem cura O Senhor tem a cura própria Jesus trabalha no coração De cada um que está, Senhor, meu Pai Sendo alcançado agora Para essa televisão Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus Quebra toda barreira Toda maldição Toda palavra que foi lançada Contra, Senhor, meu Pai Tô, Senhor, meu Pai Toda arma forjada Não vai prosperar Pai, visita agora, Senhor, meu Pai Pessoas que estão com câncer, meu Pai Pessoas que estão com doenças crônicas Pessoas, meu Pai Estão desenganadas Pessoas que estão com falta de ar Pessoas, meu Pai Que não estão, meu Pai Não são os que vão entrar Podendo uma cirurgia agora Caraca, meu Pai Usa, Senhor, meu Pai Esses médicos agora Usa eles Porque Tu usa quem Tu quer, Senhor Eu peço a Ti, Jesus Que Tu venha agora tocar no sangue Que Tu venha tocar agora na mente Traz a paz Em nome de Jesus Ergue essa pessoa Aleluia Traz de volta, Senhor, meu Pai Levanta a carna Que Tu Espírito Santo agora Penetre-se, meu Pai No mais profundo, Senhor, meu Pai Começa agora, meu Pai Movimentar No mundo espiritual, Senhor, meu Pai Começa agora a colocar limite De toda doença Em nome de Jesus Pedimos agora, Senhor, meu Pai Traz o refrigério Traz o refrigério, Jesus Aumenta a fé do Teu povo, Senhor, meu Pai Aumenta a fé dessa criança Aumenta a fé dessa família, Senhor, meu Pai Possamos ouvir o testemunho Possamos ouvir a Tua voz, Senhor, meu Pai Eu peço a Ti, Senhor, meu Pai Que nós ainda ouviremos, meu Pai Que um dia Falarão sobre esse dia Aleluia Porque nós cremos através da Tua Palavra Assim seja, Deus Ai, Jesus, muito obrigado Nós Te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Fique com essa oração Se agarre nisso Porque Deus está aqui Você é especial Nós vamos para um break E já já voltamos com mais Espaço Feminino Voltamos do Espaço Feminino E Deus fez alguma coisa Eu não sei o que é E depois os testemunhas vão chegar Mas a presença de Deus está aqui E nós estamos muito felizes A alegria é grande Alguma consideração final aí Para a gente terminar o programa? Acho que Deus já fez o que Ele tinha que fazer Olha, eu... A consideração final foi a surpresa do Senhor Que me fez agora Porque além de falar do sistema de... De maldição, de herança Deus também fez agora um grande mover Fez Porque foi muito forte Você que está em casa aí Que você está ouvindo Você é muito forte Pela presença do Senhor Porque além de falar sobre Essa herança Que nós Nós como pais também Nós transmitimos as bênçãos Para os nossos filhos Mas também Deus hoje Operou, curou Olha Eu creio que Ele vai fazer Gente, fora de roteiro Fora de tudo Presença de Deus aqui, cara Glória a Deus pela tua vida, Tereza Amém Que espontaneidade Vocês... Não estava no roteiro que aconteceu E eu senti forte a presença de Deus Dentro desse estúdio A gente vai ouvir os testemunhos Em nome de Jesus E eu quero dizer para você aí Que está no hospital Para ti, Carla Levanta Para ti, Christopher Recebe a cura Vocês que estão no Inca Recebe a resposta de Deus agora Amém Maldições quebradas em nome de Jesus Porque Ele levou sobre si as nossas dores E Ele morreu na cruz Para que a gente tivesse vida E vida em abundância Glória a Deus Para a honra e glória do nome dEle Glória a Deus Eu gostaria de agradecer O nosso amigo José Macieira E o nosso rocambole de frango Ficou assim como vocês vão ver agora E eu quero experimentar E daqui a pouco nós vamos experimentar A gente ministrando aqui Esse cheiro maravilhoso Está perfeito esse clima Parabéns Muito obrigada Obrigado, Tereza Muito obrigado Estou aqui Muito gratificante estar aqui Hoje foi um programa especial E eu espero que você tenha sido tocado e abençoado Do mesmo jeito que nós fomos aqui E a Boas Novas é para isso A gente continua aqui para isso Para transmitir Jesus Para fazer o que Deus manda E até Ele voltar Em nome de Jesus Ninguém tira do ar a Boas Novas Porque a Boas Novas é do Senhor Jesus A gente termina hoje ouvindo a música Não vai me deixar Do CD grátis sendo lançado aqui No Espaço Feminino Até o próximo programa Tchau Deus, o que seria de mim, as provações que passei, teria me abatido, a minha fé eu provei. Quando tentaram roubar meus sonhos, em cada luta eu sei, que Deus estava comigo. Na fornalha, frente eu tiver que atravessar, mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar, sei que em qualquer batalha Ele está comigo, Ele não vai me deixar. Ainda que em minhas mãos apenas eu tiver, em uma pequena pedra ousarei a minha fé, sei que em qualquer batalha Deus está comigo, não me deixará. Em meio a dor é grande, prova Ele comigo está, na frente da batalha contra o inferno. Pois Ele é o general, o grande eu sou, não vai me deixar. Porque Ele é o fogo que consome, caminha na minha frente pra que eu avance, que eu recebo a coroa da vitória. Oh, 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 oh. Se a jornalha tente eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Ele não vai me deixar E aqui em minhas mãos apenas eu tiver Uma pequena pedra usarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não me deixará em meio a dor e grande plomo Ele comigo está na frente da batalha contra o inferno Mas ele é o general grande eu sou Não vai me deixar porque ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Não me deixará em meio a dor e grande plomo Ele comigo está na frente da batalha contra o inferno Mas ele é o general grande eu sou Não vai me deixar porque ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Que eu receba a coroa da vitória Coroa da vitória Coroa da vitória